Deputado estadual Fabiano Torentino, acabou agora uma reunião, a reunião que discute a dívida do Estado com a União. Como é que o senhor avalia essa questão da dívida e a reunião em si? A reunião foi muito produtiva, né? Só da Assembleia sair do posto em Belo Horizonte e rodar 10 cidades para discutir a dívida pública que nós temos, o Estado tem com a União, acho que é gratificante essa luta. O presidente Vinícius veio, o Estado Antônio Júlio, o Estado Federal e o Domingos Sá, o Estado Federal e o Jair Martins, Domingos e o Jair estiveram presentes, mostrando que Divinópolis está a força total para a gente estar rediscutindo mesmo. Temos que rediscutir o posto federativo no todo, não apenas a dívida, os roitos do petróleo, o roito do minério, principalmente o minério que sai bastante de Minas e está indo para o exterior. E nós temos que ver que quando sai o minério daqui, deixa muito problema para o nosso Estado e está trazendo pouco recurso. Então nós temos que ter mais recursos também dos roitos do minério para que a gente possa investir na cidade. Mas falando da dívida pública, hoje nós pagamos muito de juros, 7,5% ao ano, não é muito. Nós estamos vendo a presidente Dilma falando para baixar os juros, principalmente dos bancos, nós temos que baixar também da nossa dívida. É inconcebível a gente estar pagando 7,5% ao ano, é muito dinheiro que sai dos corpos públicos estaduais para ir para o pagamento dessa dívida e não está ajudando as cidades, não está fazendo o efeito que deveria ser, quero ajudar nos municípios, ajudando o Estado, através da sua prestação de obras que o Estado pode estar fazendo nos municípios. Então nós temos que trabalhar, temos que brigar sim, para que a gente possa rediscutir essa dívida e melhorar muito para os Estados. Dos 26 Estados, 25 têm dívidas altas com a União, então portanto nós temos isso em todos os Estados e temos que estar discutindo para melhorar ainda mais essa situação que realmente está calamitante e nós temos que trabalhar em prol na melhoria e de abaixar os juros dessa dívida.